Então fala pessoal, aqui é o Pipo de volta, então agora a gente vai conferir o que que está acontecendo aqui atrás dessa... Macaco E olha os macaquinhos Quatro macacos E aí, o que que eu faço com esses macaquinhos? Eu não posso chegar perto dos macaquinhos? Posso chegar um pouquinho mais perto dos macaquinhos só Ué, um dos macacos está transformado? Opa, 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 calma, calma Ué, o macaco O macaco ali da esquerda parece que ele está transformado Ou foi só impressão? Bizarro Não, não foi só impressão mesmo Ah, olha só Então para começar, no último vídeo a gente estava ali atrás Agora a gente está aqui na frente E isso é tudo o que vocês precisam saber Macaquinhos, voltem! Voltem, macaquinhos! Não vão embora Então esses macacos Quer dizer A única explicação decente para esse monte de macaco É que eles fazem parte de alguma forma Da... do laboratório de ciências, né? Aqui não tem absolutamente nada É um espaço aberto Sem nenhuma razão de ser Sim, é um espaço aberto sem nenhuma razão de ser Então talvez os macacos estejam aqui para pontuar Que o laboratório foi abandonado Né? Por que outra razão Teria um monte de macaco ali fazendo macaquice? Hum... Aqui novamente parece que não tem nada fora Fora... Fora... Esse espaço amplo, vazio aqui Que aparentemente o pessoal da universidade conseguiu proteger bem, né? Mas é aquela coisa que eu disse Quando você tem um espaço aberto Desse tipo Isso geralmente significa que vai... Quer dizer O espaço aberto não é a questão O espaço aberto não... A... A questão é quando o jogo passa por um momento Muito tranquilo Geralmente é sinal de que... Vai ter encrenca logo, logo, né? Tentar não ir perdendo os meus pensamentos aqui Ok... Então pelo menos eu encontrei essas coisas, né? Podia ter simplesmente passado direto Vou subir aqui de volta no cavalo Porque senão vai... Vai ficar difícil de explorar isso daqui Vamos lá Vamos ver alguém até agora Talvez esses caras gostam de manter um baixo profile Sim... talvez Eu acho que eles já deviam ter visto alguém assim Bom então mais uma vez Esse campus aqui dessa universidade É um local Real Hum, será? Então esse campus aqui da universidade é um lugar real que existe De fato nos Estados Unidos E eu suponho que tenha sido Representado no jogo da maneira mais fiel possível Suponho que o pessoal tenha realmente Se empenhado em Tentar pelo menos reproduzir de uma maneira Fiel à realidade, né? Ou próximo pelo menos Eu não quero dar ideia pra ninguém não, mas Eu acho que ia ser uma coisa bacana se você tivesse um Um jogo que se passasse aqui no Brasil, né? Tipo com a nossa arquitetura e tudo mais Sei lá Então aqui tem alguma coisa, né? Vamos ver o que tem aqui E temos aqui mais um gerador que precisa ser acionado Tá, tá, eu já vi, eu já vi Oh, eles querem me mostrar o laboratório Não, eu já sei como é que é, eu já sei como é que é Calma Calma que eu já sei o que que é Porém, o barulho De ligar o gerador Provavelmente vai me encrencar, né? Provavelmente Ou quem sabe não, né? Quem sabe Alerte só as pessoas Que eu quero encontrar Mapa do campus aqui Como sempre eu não vou usar esse mapa do campus pra me orientar Sério que não vai ter nada aqui? Nenhum infectado, né? Surpreendente Tudo tranquilo, né? Então isso aqui é um dormitório Devastado Não tem nada aqui a não ser tranqueira pra Pra revistar Deixa eu ver em que pé eu tô agora Quarenta, eu preciso de cinquenta Preciso de mais dez Aqui tem o quê? Diário do aluno Vamos ver Nove meses de espera Um... Oh, é Até então parece que não tem uma grande coisa aqui realmente. Então aqui os problemas começam. Ok, se os problemas começam aqui, deixa eu tentar, apenas tentar me preparar. Os poros aqui, e não tem passagem por aqui. Qual é a brincadeira aqui? Eu consigo passar por aqui? Não, consigo cair aqui, né? Consigo cair e encontrar todo tipo de problemas. Tá, então isso aqui vai ser uma merda e eu vou ter muitos problemas, é isso? Vamos lá, preparação, preparação. Não, 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 de frente não. Isso, de costas. Fica de costas pra mim, porque de costas é melhor. Tá, ninguém sabe que eu tô aqui não. Ninguém sabe que eu tô aqui, ok? Vamos entrar em acordo. E o acordo é esse, ninguém sabe que eu tô aqui. Ahn, não tem ninguém nesse quarto? Eu acredito que com isso eu posso fazer mais uma faca, né? Não, não, não posso não. Porque eu preciso de fita. Eu não tenho fita pra fazer a faca. Ó esse cara ali, ó. Ele não pode ficar de frente pra mim, não. Ele tem que ficar de costas. Se não, eu não vou poder fazer nada. Eu não quero fazer esse tipo de merda, eu não quero correr esse tipo de risco. Não, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Quero nada contigo não, cara. É, fica pro outro lado, ó. Vai pra lá. Deixa eu ver os caras. Tem três aparentemente. Ele tá vindo nessa direção? Ou ele tá de costas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a impressão ruim? Ah não, aquele cara. Da puta. É só ele. Da puta. Acabou? Sério que ele não está mais aqui? Sério que ele não está mais aqui? Sério que ele não está mais aqui? . . . . . . Só que tem mais deles por aqui, ó. Onde eles estão? . . . . . . Muita concentração, muita concentração. . 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 Isso aqui vai dar problema, hein? Bom, lá vamos mais. Quem diria agora eu não preciso mais da máscara. Isso tem que ser um bom sinal, né? Não, acho que agora eu posso fazer uma melhoria. O balanço da arma. Eu não sei o que isso daí significa necessariamente, mas... Eu suponho que seja uma coisa para ser melhorada, né? Caralho, 60% da população mundial é infectada. IECAS. Bom, parece que não tem mais nada para se ver por aqui, então o próximo passo é abrir essa porta. E aí Obrigado. Vamos ligar uma coisa na outra. Ligar o gerador. Não. Tem que esperar chegar lá embaixo. Espera aí, peraí. Vamos tentar a porta. Ah, você conseguiu! Sim, vem primeiro. Vamos. Boa! Esses clickers. Você acha que eles foram fechados? Não. Não, eu acho que não. Uau! Por que eles ficaram infectados tão perto do labo? Bem, Bill usou as forma de defesa. Talvez eles estão fazendo o mesmo. Sim, eu posso ver isso. Não. Nada de bom aqui. Bom, então o lugar é esse, né? Não, nada de bom. Sim, eu esperava ver alguém até agora. Vamos entrar. Ahn, esses lugares aqui provavelmente tem alguma coisa. Vamos lá. 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 Uma corrida aqui. Eu só tenho, eu tenho menos de 30 minutos de vídeo. Hummm Hummm Aqui em frente tem umas coisas hein Hummm Essa parte de ficar catando as tranqueiras aqui é meio tediosa né Ainda tem mais coisa aqui né O que que ela ta falando? Ela ta falando alguma coisa eu respondi sim Ouvi a pergunta dela Tem que voltar pro cavalo agora Hummm Tem que voltar pro cavalo Essa parte aqui não pode ser acessada Hummm Tá bom E aí Aqui A Q kick your hole in Hummm Hummm Daqui parece mais problema Posso usar isso daqui? Posso usar isso aqui? Posso usar isso aqui Viu? Eficiente Ah Parece que a barulheira vai começar lá Ah 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 Igreja Não precisa Hummm Ah 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 Ok, nós estamos dentro. Vamos lá, filho, me dê a mão. Aqui você está. Obrigado. Vamos ver por aí. Obrigado. Bom, parece que o pessoal da obra começou, então fica valendo aquela velha história. Começar a ficar quieto demais é porque teve barulho demais da obra e eu não pude salvar. Não pude salvar o comentário. Vamos ver aqui o que tem de bom. Basicamente não tem nada para fazer aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Então, se os fios estão vindo daquela porta, provavelmente tem alguma coisa interessante atrás daquela porta. Então, não vamos ainda naquela porta. Quer dizer, não vamos ainda até aquela porta. Não, não, provavelmente vamos apenas... Pegar um pouco de sangue, não se afirma. Eu já recebi antes. Eles nos vacinaram na escola. Tá, mas eu ainda quero... Abrir aquela porta ali. Hum. Hum. Nível 4. Molotov melhorado. Hum. 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 Aqui nós vamos. 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 E aí, quais são as novas? Não tem nada útil. Não tem nada de nada, mas um monte de mambo-jumbo. Não entende. E aí, que merda que vai acontecer agora? Então, eu tenho que ir lá para cima, porque lá em cima vai acontecer algum problema. Eu tenho que correr atrás dos problemas, né? Continua não tendo nada por aqui. E aí? Ó, o jogo começa a me dar... Tijolo. Eu já fico com o pé atrás. Tem tijolo demais nessa região aqui. Gravador do escritório. Reproduzir o gravador. E aí? E aí? E aí? Realmente a coisa que faz mais sentido é que... Aqui na universidade não tem absolutamente nada. Porque se aqui na universidade não tiver absolutamente nada... A gente vai ser obrigado... A gente vai ser obrigado a andar mais. E procurar mais coisas. E eu tô aqui na segunda das quatro estações do jogo. Então tem muita coisa ainda por vir. Até onde eu entendo. Mas quando der cinquenta minutos eu vou encerrar esse vídeo de um jeito ou de outro. Até porque a exploração tá muito lenta nessa parte. Barulhão da porra. Eu passei por aqui. A exploração tá começando a ficar muito lenta. Eu quero saber tudo o que tá acontecendo aqui, entendeu? Mas... Mas quando a exploração começa a ficar lenta demais... Não é nem interessante, né? Não é nem interessante, né? E aí? Eu vou deixar o tempo de fazer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não é uma coisa fantasiosa a respeito de zumbis. Eles pegaram um tipo de fungo. O real que existe e transforma inseto, como formigas, como formigas, como formigas, como formigas, como formigas. em teoria, se você investigava, em teoria, se você investigasse, em teoria, se você investigasse esse fungo, você poderia infectar humanos e transformar esses humanos em zumbis. É claro, isso daí é uma teoria, mas não é uma teoria excessivamente distante da realidade. É, a turminha toda morreu, né? Vamos, vamos procurar os outros. Eles todos voltaram ao hospital de St. Mary's, na cidade de Salt Lake. Você os encontrará lá, ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com isso. Você sabe onde é? Eu conheço a cidade. É longe? Não, não é perto. Estou com um pedaço. O que? Fireflies? Volte lá! Opa, problemas! Quem são esses caras? Não importa. Nós sabemos onde irmos e vamos sair daqui. Ah... Não tem ninguém que goste de um bom conflito quanto eu, mas... Essa vai ser uma boa... Um bom ponto pra eu... Vai ser um bom ponto pra salvar e... Encerrar o vídeo por aqui. Então é isso. No próximo vídeo eu encerro. No próximo vídeo, quer dizer, eu concluo a exploração e entro em conflito com essa turminha toda aí. Então é isso aí. Até mais.